Aqui estou eu Quem somos nós, de onde viemos, pra onde vamos, não há confirmação Cada um diz uma coisa, vem daí a ilusão De muito alguém por ser nobre, desfazer de quem é pobre Por isso que eu sou boêmio, estendo a mão a quem me estende E não ligo esta gente que da vida nada entende Aqui estou eu, mais um que nunca deixou a poemia Vinde aqui nossa saúde, nosso pão de cada dia Deus ajude que não falte a todo bom em meu presente E que Deus se compadeça dos que falam mal da gente Quem somos nós, de onde viemos, pra onde vamos, não há confirmação Cada um diz uma coisa, vem daí a ilusão De muito alguém por ser nobre, desfazer de quem é pobre Por isso que eu sou boêmio, estendo a mão a quem me estende E não ligo esta gente que da vida nada entende